E aí, Fabio, tá indo pra onde, bichão? Cara, tamo aqui no American Dream Shopping para ver se os gringos com os favoritos times dos gringos, né? Um camiseta, sei lá. E aí, bichão? Isso é uma alegria. Vamos atrás dos gringos doidos, então. Vamos, vamos. Tem aqui você e eu, somos gente casada, gente, tipo, um pouco mais velho para Tinder, mas tamo no shopping. Aqui é tipo o clima do Tinder, né? Você tem que encontrar as minas? Não, 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 não. Não vai ser tipo, encontrar minas, homens, o que você gosta aí. Mas vai ser cheio das camisetas brasileiras. Vamos ver se a gente encontra umas pessoas para fazer essa brincadeira. Vamos, só alegria. Aqui tem bastante pessoas que sabem de futebol. É, tem, todo mundo. Um jogador do basquete aqui, um jogador do basquete aqui. Qual o seu nome? Jaquan. Jaquan, mano. E você é um jogador de futebol de futebol? Sim. O que são os jogadores de futebol de futebol? Não. Eu não sei realmente, tipo, a futebol. Eu só jogo jogo. Oh, ok. FIFA ou, tipo, actual jogador? FIFA. FIFA! FIFA! Então, você conhece alguma coisa sobre futebol de futebol de futebol? FIFA! 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 Aqui tem vários times de várias localidades do nosso país, que é lá no Brasil, você tá entendendo? Sim. Tá bom. Você gosta dessa camisa? Sim. Bonita. E dessa aqui? Não. Não sei não. E esse aqui? Essa também não. Por quê? Parece camisa da Colômbia. Também não. Vai cruzeiro. Essa tá maneira. A cor tá maneira, bonita. Essa tá maneira. Palmeiras. Esse bicho? Internacional? Sim. É internacional. Tá que nem nós, o cara é internacional. E essa aqui? Bonita essa. Fluminense, Fortaleza. Tá bonita. Bonita. Essa é bonita mesmo. Essa aqui é o Grêmio. Gosta do Grêmio? Não. Não, hoje eu gosto. Não gostaria da camisa não. Camisa é zoada? É. Essa é do São Paulo, tá bonita. Muito bonita. Você gosta do Neymar ou da camiseta? Gosto do Neymar e da camiseta. Tá bonita a camiseta. Tá boa maneira. Olha o tupete do bicho. Parece com a outra camisa do outro time. É tudo no mesmo lugar, só muda a cidade. Mais ou menos, não gostei muito dessa não. Não? Essa aí sim. Essa tá bonita demais. Essa eu gostei muito. Botafogo. Essa é o design dela, tá muito bonito. Essa é o Corinthians, né? É. Vai Corinthians. Olha o Gabigol aí, ó. Essa é do Flamengo, tá muito boa. E essa aqui, coisa? Essa é o Galo. Essa é muito simples, não gostei muito não. Tinha que ter o que aqui pra você gostar? Ah, tinha que ter um... Um papagaio. Um papagaio. Um galo. É, poderia botar um galo aqui assim, ó. Igual a França. Então beleza, Taleco. Valeu, bichão. Obrigado, né? Obrigado a você. Acho que você gosta pode comprar tudo aqui. Como a gente tá no shopping, é fácil pra você. Fala aí, bichão. Só alegria? Tranquilo, de boa, de boa. Só assim mesmo, né? Pra poder encontrar alguém pra falar de alguma coisa aqui pra nós, né? Brasileiro na área, bichão da hora. E da onde você é aqui, bichão? Ah, eu sou de Newark, New Jersey. Legal. Eu tô aqui o quê? Já tem 16 anos. E lá no Brasil você morava onde? Ah, eu sou de São Paulo, capital, zona sul. Hoje a gente vai falar, tipo, é um Tinder aqui. Deu match e você fala, pô, eu gosto. Ok. Eu sei que você sabe todos os times que estão aqui, mas é mais pela camiseta, tá? Pela camiseta, tá ligado, aham. E o Flamengão aqui, você gosta da cor? Ah, sim, yes. Esse aqui eu não sei, hein? Eu vou falar que sim por causa do meu pai. Meu pai é corinthiano e gostei do design da camisa. Show de bola, yes. E como a gente tá fazendo aqui no dia dos pais, you like that, yeah, it's cool. Esse aqui... Yes. Bonita, né? Bonita, diferente. Santos. É Santos, é. Santos do mó. Santos azul? Não, gostei. A like, né? Show de bola. Cara, esse aí sem comentário. Gosto também. Morei também lá. Por isso que você gosta da camiseta. Show de bola. Fluminense. Fluminense. Ah, tá bonita. A like, né? Tá bonita. Tá linda mesmo. Claro. Essa aqui eu não sei. Ah, Michel! Essa é show de bola. Eu também gosto desse cara aqui, da camisa. Tudo, tudo. É. Cruzeirão. Cruzeirão, é. Essa camisa tá bonita também. Tá linda. Azul dela, eu gostei dela. Vasco. É, Vasco. Diferente, né? Tá bem diferente mesmo. Show. Gostou? Gostei. Grêmio, velho. Você não gosta de picanha? Não. Lá tem uma boa carne. Não, eu gosto, mas... Desculpa aí, gaúcho, mas... Essa aqui é a Chapecuense. Chapeu, Chapeu, Chapeu. É. Respeito, né? Respeito. É, sei lá, eu não gostei, hein? Boa. Alê? Legal demais. Tá aqui. Você gostou? Você gostou? Você gostou desse aqui? Sim? Legal. Você gostou do soccer? Brasileiro do soccer? Não. Eu não gostei dele. Muito obrigado, mano. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Um fã de Red Bulls. Sim. Então, onde você é de? Ah, me diga. Eu sou de Colômbia. Colômbia. Então, melhor falar espanhol mais fácil ou... Como prefira. Qual é o seu equipo em Colômbia? América e Cali. América. Ok, ok. Você sabe alguma coisa sobre o futebol brasileiro? Sim. Vejo muito futebol brasileiro. Ah, ok. Então agora é diferente. Nós temos alguém que sabe, ok. Então, vamos jogar um jogo de Tinder aqui. Ok. Se você gosta da camiseta, dê uma vez. Me dá um sim ou um não. Isso é normal. Um sim ou um não. Ok. Vamos começar aqui. Ceará. Você gosta da camiseta? Não. Flamengo me gusta. Flamengo me gusta. Gabi Gol. Claro, você conhece a Gabi Gol. Claro, claro. Cruzeiro. Não. Essa é pela bandeira de Colômbia. Eu gosto. Olha isso. Chapecoense, não é? Isso é como Colômbia mesmo. Colômbianos a prova. Ele gosta. A Grêmio, eu gosto. A Grêmio, é? É Corinthians? É. Me encanta. Me encanta. Muito bonito. É meu time no Brasil. Botafogo. Não. Santos. Conhece esse jogador? Claro, Neymar. Tem umas mais bonitas de eles. Tem umas mais bonitas. É isso que estou dizendo. Eu também. Muita gente joga da direita, mas eu disse que esquerda para mim. São Paulo? Sim. Quanto é o Colômbia? Não, não me gusta. Não me gusta. Não me gusta. Não me gusta. São Paulo, eu gosto. Dani Alves? Vamos lá. Olimpíadas. Não me gusta. Desculpa, Fortaleza. Não me gusta. Esse é Bahia. Esporte Clube Bahia. Fluminense, eu gosto. Fluminense, eu gosto. Fluminense, eu gosto. Fluminense, Fluminense, Rio de Janeiro. Inter, eu gosto. Palmeiras, eu gosto. Bonita. É bonita. Eu sei que sou corinçiano, mas é bonito esse camelo. Vasco? Vasco, verdadeiro. Não. Eu gosto de Fluminense. Sim, eu gosto. Muito obrigada, Junior. Estamos juntos. Ok. Os vagabundos? Vamos ver se esse cara sabe os fashionistas aqui. O que você acha? Vamos jogar um Tinderzinho dos times, né? Sim ou não? Gosta sim ou não? Não. Não. Você gosta dessa camiseta? Gostei da camisa. Uau. Palmeiras. Muita gente está gostando. Gostei da camisa. Essas duas cores bonitas. Não gostei. Primeiro que não gostou disso. Tá bom, tá bom. Não gostei. Não gostou? Não. Sorry, Danny. Não gostei. What? Uau. Ok, senhor. Essa eu gostei. Gosto. Se tiver um bezerra da Silva aí... Essa aí não gostei, não. Não gostou. Chope? Eu achei lindo chope colombiano. Gostei. Gostou, gostou. Gostou. Gostei também. Uau. Mas como você não gostou do Corinthians? Não, não, não. Essa faixa faz tudo. Uau. Essa faixa. Gostei. Gostou. Gostou. Bahia, Bahia. Não gostei. Fortaleza. Não gostei. Não gostei. Não gostou? Não. Essa eu gostei. Gostou até? Último. Não. Não gostou, mano. Bem tente. New York. New York. New York. Muito obrigado, senhor. Não, é um prazer.